Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa sexta-feira, sexta-feira novamente estamos nós aí completando duas semanas já nesse RP, é talvez esse RP dure um mês, eu não sei ainda guys, vamos ver, vamos ver como é que vai ser o andamento, se vai dar para fazer os RP Madeirinho de boa, então já deixa aquele like no início do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no discord, discord é um discordzinho, tá ligado, e outra coisa, eu quero fazer uma live aí no feediano aí, para a gente poder fazer uma arrecadação em alguma instituição de caridade, então eu ainda vou definir que dia vai ser essa live, quais jogos e como que vai ser isso aí, demorou? É o seguinte, hoje teve algumas atualizações, eu vou mostrar uma para você cara, na moral véi, o drone tá aqui dentro de boa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano, tem drone agora véi, vocês estão entendendo, vamos fazer um teste aqui com um ó, retirar drone, olha o tamanho desse drone mano, eu não faço ideia como é que pilota isso daqui, mas a gente vai aprender, tá ligado, olha isso aqui mano, vamos dar uma olhadinha no drone véi, agora a gente vai conseguir olhar as favelas mano, caralho véi, 6 hélice véi, olha isso, ó, qual que é o nome desse drone aqui já, tem nome? Tem não, tô esperando o senhor dar o nome pra ele aí pô, que isso cara, vamos pensar em um nome aqui, deixa eu ver, 6 hélice, rapaz do céu, tamanho das baterias do bicho, esse aqui é o maior né, esse é o maior, aí tem a outra versão portátilzinha lá né, exatamente, é, você sabe a distância, pode ir até algum lugar, até aonde quiser, esse aí, esse aí vai embora viu, esse aí é aquele que vai aonde que quiser, exatamente, ah esse aí é tipo aquele que faz entrega né, tipo o do correio lá, tem um só portezinho, tem até autofalante pô, aí autofalante aí ó, dá pra você falar pelo microfone sai aí nem ferrando, ah agora que eu tô vendo ali, se eu falar pro cara, tá ligado lá, lá daqui né, falar ó, se mexer vai tomar bala, tá ligado? Exatamente, dá pra você buzinar, dá pra você buzinar, eita caralho, e é fácil de pilotar esse aqui? É, não é muito fácil não, tem que treinar viu, Ah, melhor treinar por aqui né, exatamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, aonde que a gente liga esse bicho? Então, calma aí, é nesse botãozinho aqui, F aqui? É, exatamente, deixa eu ver aqui, meu Deus do céu, que isso? Oxi, eu entrei no drone? Ué? Cagas, eu entrei, mas não entrei, tá? Mano, como é que sobe isso? Meu pai do céu, velho, olha esse drone, mano, como é que vai pra frente? Nossa, velho, minha mãe do céu, Agora a gente tá com um drone, velho, nossa, agora, mas dá pra ver aquela favela, tá ligado? Nossa, bicho, olha isso, olha os caras lá embaixo lá, olha lá os caras lá embaixo, minha mãe Ô, ô doutor, se você apertar a buzina aí, você tem que apertar, não pode apertar uma vez só, porque você perde o controle aí, ele tem um sistema meio doido aí, tá me segurando Ah, sim, meu Deus do céu, sobe? Tá, 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 compreendido Minha mãe do céu, velho, manda uma olhadinha pra cá, como é que desce? É pra cá desce, tá? Pra cá sobe, pá, vamos fingir, aquela casa ali da frente, aquela azulzinha, tem alguém ali, eu quero investigar lá, Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá então, ó, vamo ali, aquela azulzinha ali, ó, aquela azulzinha Azulzinha no quê, tio? Tá metendo louco, caralho? Eu quero ver alguém, mano, tá ligado? Ver alguém com esse dronezinho aqui, dá aquela buzinada na cara, velho, aqui, ó Ah, eu quero ver quem que tá aqui dentro dessa casa, pá, a gente já vai com um dronezinho, tá ligado? Tá ligado, ó, que é mais seguro do que a gente se expor aí, né? Aí o cara tá bem ali, eu posso falar pra ele, tá ligado, ó Cidadão, levanta a mão, tá ligado? Eu consigo falar pro cara Ou... Meu Deus, meu Deus! Puta, que pariu! Então, guys, esse daí é o drone 1, agora vamo tentar olhar o drone 2 Aquele outro drone, é drone pequenininho lá Ele é bom também? É bom, é bom Vamos dar uma olhada É, esse primeiro aí é maneiro, só que ele é muito grande, dá pros caras verem de longe aquele ali, né? Exatamente Vamo dar uma olhadinha no pequenininho aqui, só um segundinho Deixa eu ver o pequenininho aqui, guys Cara, aquela parada lá, deixa eu te explicar pra vocês lá, mano É que é um jogo, né, mano? Olha o tamanho disso, velho Minha mãe do céu, esse daqui é massa, hein? Esse daqui os caras não conseguem ver, não, hein? Olha o tamanzinho disso aqui Guys, é o seguinte, velho, é um jogo, mas vocês tem que entender que pra pilotar um drone a gente tem que entrar dentro dele, tá ligado? E aquela hora ali, mano, deu um probleminha, tá ligado? Então, teve um corte aí, velho Mas vamos voltar aqui, calma aí Então, velho, esse pequenininho aqui é bom pra botar em cima das favelas, que é difícil os caras ver Faz muito barulho esse aqui também? Eu acho que faz um pouco menos pro outro, né? Faz menos um pouco, né? Deixa eu dar uma olhadinha nesse aqui, como é que ele é Olha que é de boa, só o experiente aqui Ué? Esqueci que ele é um carro, né? É um avião, por um Não, acho que ele não tá querendo que eu utilize Acho que tá sem bateria aqui, né? Aaaaaaah Ai 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 minha perna Ai carai, porra, calma aí, velho Tá doido, mano, minha perna, velho Meu Deus do céu, velho Calma aí, ele tá funcionando, ele tá funcionando, calma Ah, caralho É, mano Mano, não vai fazer sentido Cara, eu tô indo Aguarda essa porra aí, calma aí, deixa eu pegar de novo Tá, galera, vocês entendem que não tem como um drone me matar, né, mano Daquela hora eu caí ali, mas eu caí e fiquei O drone deu uma rodadinha e acabou isso me assustando, tá ligado? Olha, eu vou pegar de novo ali o drone, vamos ver se vai Não tem como um drone daqui também me matar, né, caralho Bota na cabeça aí também, né Vou botar aqui, pá Aí, vamos tentar de novo, mano Meu Deus, que demora só pra pegar um drone e botar num céu, véi Opa Aí Cuidado aí, hein Vambora, vambora Ah, esse aqui é mais ágil, ó Esse aqui é mais ágil, ó Esse daqui, sim, ó Vambora, vambora na frente, pô Vai ficar só indo aí Aí, ó, vambora na frente, pá Ah, olha aí o pequenininho, mano O pequenininho é bem melhor pra eu poder olhar, ó Hum, que isso, véi É que, tipo assim, a gente tem que entrar no drone pra pro drone funcionar, vocês estão entendendo? É como se a gente estivesse lá dentro do drone, não é lá de fora, tá ligado? Pô, aí é paia, tá ligado, véi? A gente tem que entrar no drone, mano, que parada doida, véi Tá, tá, cheguei até aqui, mano Agora eu quero voltar lá, tio Vamos fazer um teste de... Voltar pra poder pousar pro local que a gente veio Vambora Mano, nunca mais eu uso esse drone, tá ligado? Mano, vai ser alguém, tá ligado? De nível superior eu vou usar isso aqui, véi Que eu não sou, não Pronto, já dá pra descer de boa aqui Vambora Ah, estacionei bonitamente, né, mano? Não dá pra falar aqui não, aí, ó Pronto, ó É, pô, dronezinho massa, pô Gostei do dronezinho ali, só que a gente tem que contratar alguém que saiba mexer nele, né? É, difícil controlar no controle remoto esse trem É, controle remoto é muito distento Pousou ele certinho, pô Sim, sim, mas aí que tá, tem que ver alguém que saiba controlar melhor na manete isso aí, né? É, exatamente Aí contratar um carinha pra fechar isso aí já tá bom, fô Você vai lá, pega informação e volta com o dronezinho Exatamente Cadê, cadê o outro? Foi lá no banheiro? Ah, foi no banheiro Tá, tá com... Demorou, demorou Vamos esperar aí Comeu o banana verde Ah, porra, mano, essa iluminação aí Botaram refletor na cidade, ó Que isso? Caralho, agora sim Isso aí é pra evitar bandido ficar nos cantinhos aí, ó É, exatamente Nossa, dá pra ver tudo agora, véi Olha lá, iluminação Que isso, mano, botaram iluminação aqui de noite, mano Olha como é que ficou maneiro Agora, agora dá pra ver tudo, véi Agora dá pra ver tudo, hein Isso aí ficou bom Passa na praça aí, passa na praça aí Olha isso, véi Que isso, mano Agora assim, agora dá pra enxergar os caras É, 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 agora dá pra enxergar os caras Ah, você viu ali, dando fogo ali, ó Civiczinho, dando fogo, viu, não? É, talvez... Seguisito o carro a mim Ah, mas aí o nosso P1 tá morrendo aí A gente falou cinco vezes ali no recorde O cara já deve tá dormindo já, porra Tá enfrentado com a luz, pô É, então, tava olhando pra luz ali Olha ele aí, olha ele aí Olha ele aí, olha ele aí Dá uma parada nele aí, vai Pra ver o que esse idiota tá querendo fazer aí É Desce com a mão na cabeça aí, Saddam Pra trás do veículo aí Tranquilo? Um segundinho Mais ninguém aí, não, né E aí, passou por nós ali Deu aquela queimada de pneu Subiu ali, voltou Não, você é doido, você é doido Não é doido, pô Passou cinco sinal vermelho Dei nada, dei nada Tem nada, não? Tem nada nesse carro seu aqui, não? Falta dar uma revistada? Não, não é meu carro, não Não, não, não Quer seu carro, não? Como é que é? Tá com você, pô É do meu parceiro, Jefferson Ah, é do seu parceiro, Jefferson? É isso De boa, de boa Deixa eu dar uma olhada nisso aí É um segundinho Deixa eu dar uma verificada aqui dentro Tem droga aqui dentro não, né? Não, não tem não Tranquilo Vou abrir o porta-malas aqui, hein? Pode ficar olhando aí Uh, cuidado com a minha boca aqui Sim, sim Mas é só você dar uma afastada, né? Agora vou te revistar aqui Fica parado Tranquilo, tranquilo Você vai estar junto com ele? Tá limpo aqui Você consegue dar uma checada nesse carro aí? Delegado, né? Consegue checar esse carro aí? Porque ele falou que não é dele não o carro Não é dele não? Não, não, não É o tal de Jefferson Vê se é de Jefferson mesmo Fala aí, meu cria Tudo bem com você aí? Vai ficar parando aí, irmão? Vou É meu parceiro esse termino Então encosta ali também no canto ali Vai lá Encosta ali Encosta? É, encosta lá Bota a mão os dois aí, vai Levanta a mão Levanta a mão Olha a parede lá Parede, parede Vai, vai, vai Manda a cabeça, porra Tá com a mão abaixo por quê ainda? Bola a cabeça aí Bola a cabeça Tá sudo, caralho Pra mim já tá, mano, na cabeça Aí Falou que tem na moral aí Ele está aqui, ô Algum de vocês é Jefferson? Não, não, não É não? É aquele carrão ali? Ele falou que é do tal de Jefferson Não, é Meu parceiro também é o Jefferson É Jefferson o quê? O nome dele? Ah, não sei completo não Santos, Santos Jefferson Santos Jefferson Santos, né? É Vou abaixar a mão Vira aí, vou abaixar a mão Chega aqui perto da sua moto aqui Quem é o dono da moto? Eu Chega aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se tem alguma coisa Sem nada Só gasolina no tanque Tranquilo, tranquilo Ó, o Jefferson está aqui Me mandando mensagem Como é que ele está te mandando mensagem? Você está vendo alguma coisa? Meu celular aqui, ó Tá vendo aí o celular? Não, não estou vendo não Aqui na minha mão Está chegando aqui, ó Jefferson Santos Ah, tá Ele já estava no seu bolso Você sabia quem era, né? É Pode crer, pode crer Seu nome é Maquinista Lima? É, é isso aí Rapaz Maquinista Lima? É É É só checar aqui Se é a mesma placa Se a placa bate no mesmo nome aí Só um segundo Acabamos liberando o pessoal aqui, guys Fizeram nada, tá ligado? O que o cara fez? Mas a gente acabou liberando o trouxa ali Passando ali, ó Pô, vamos tentar achar alguém Alguma coisa, véi Tipo um tráfico, mano Precisa investigar isso Porque esses caras ganham muito dinheiro por aqui, mano Eu não vejo muita gente trabalhando, não Eu só vejo o cara parado Então Cheio de dinheiro Vamos dar uma olhadinha aqui, véi Tem que ter um local onde que esse pessoal vende Impossível Desmanche também A gente não tem nenhuma informação ainda Aquela tática que a gente fez ontem foi boa O problema é que o cara que roubou a moto Eu não tava querendo desmanchar, tá ligado? É, então Eu acho que se a gente deixar um carrão E botar um GPS que funcione no carro Porque o barbudo aí botou uma de descartável e não deu Então Esse negócio da China tá aplicado, véi Deixa quieto Ah, chefe, você pediu pra aplicar Eu coloquei isso tudo lá na viatura, véi Ah, aquela pajera? Exatamente Boa, boa Vou tomar uma passadinha por aqui, ver se vi alguma coisa Dá uma olhadinha aqui na Grove aqui Porque na Grove sempre tem alguma coisa, né? Não tem nada, tá de boa A moto não tá mais ali Sim, sim Foi esse carro aqui que foi roubado? Calma aí Será? Ah, quem rouba o carro, deixa o carro parado aí Caraca, é esse carro aqui mesmo Esse carro, hein? É, tem dono aí? Oxi Não tem nada aqui, deixa eu ver Tá trancado, tá aberto Vamos embarcar aqui, calma aí Ué, roubaram o carro e deixaram o carro aqui, véi Porra, tô com a garrafa na mão, véi Como assim, véi? A gente tá vindo pro norte Só que tinha um carro roubado e o carro tá limpo Não tem ninguém aqui Essa moto que passou aqui Será que ele não voltou pra buscar o carro, não? Pode ser que seja Aquela motinha que se passou aqui Que a gente tava aqui, né? Tem que chegar esse carro no meio da rua, né? Corra pra direita ali, ó Vou botar aqui na garagenzinha Rapaz, o cara ia ganhar uma grana boa com esse carro aí, hein? Ei, calma aí, parei, 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 parei Vocês não querem deixar esse carro parado aqui, não? Exatamente, gente Fica numa motinha ali em cima, em algum lugar Alguém vai pegar esse carro, véi Então, dura que o cara vir a polícia e for ele Ele não vai voltar aqui, não, né? Não, mas vai vir outra pessoa passando por aqui, impossível Mas que tal? Não dá pra gente ver quem é o dono, não, desse carro? Conseguiu checar? Olha só a moto Moto Conseguiu checar de quem é esse carro? Tá dando placa inválida Caralho, curto pra fazer Esse cara passou a segunda vez já, cê sabe É o mesmo cara, ele tá esperando pra vir buscar esse cara aí, pô Vamos tentar deixar ele pegar? Então, eu peguei uma chavinha ali na viatura pra abrir o carro ali Então vai lá, então, vai lá, então Vê lá Vai que tem alguma coisa dentro daquele carro ali Hum, tem nada Tem nada dentro do carro Esse carro aqui não tem porta-malas, não Aqui atrás é a capota dele Aí é o motor, né? A parada é na frente Cara, o que a gente vai fazer? Levar esse carro Deixar ele aqui Não, tem... Tem a opção da gente largar ele Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode usar esse carro aí como risca, pô Sim, dá pra fazer Mas e o dono vai ficar puto, não? Então, pelo visto, já arrancaram toda a documentação dele Tá dando enrola da placa Não dá pra saber que é o dono desse carro? Não, rasparam o chassi dele, pô Caralho, que brome Tô achando que clonar esse carro aí Merda Que isso, mano? Um Porsche, velho Um Porsche, mano Vamos fazer o seguinte, então Vamos levar ele, deixar ele no lugar E ver se alguém vai pegar esse carro pra desmanchar Não é qualquer carro aquele lá, não É, guys, vamos ver o que a gente vai fazer com aquele carro ali, velho Dá pra gente usar ele pra fazer alguma coisa Vamos ver, calma aí É o seguinte, hein É... Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Vai pro hospital, vai pro hospital Vai pra lá, na área do hospital Nossa, essa pagerinha agora tá no naipe, hein, guys Essa pagerinha, minha mãe do céu, velho Caralhos Caralhos te mordam Agora não dá nem pra ver quem tá aqui dentro Pera aí, pera aí O hospital tá na esquerda aqui Cadê você com o carro? Alô, alô Cadê você com o carro, caralho? O Porsche? Ele tá lá já Ué, mas por que ele não tá falando com nós? Que isso, mano? A gente ia usar a parada e o cara foi roubado com o Porsche Ô, delegado Vem aqui perto da... Um... Ls Custom por trás da DP da praça aqui Tô sendo abordado aqui por pessoas notórias Puta que pariu DP da praça, mas que você tá indo pra onde? Ls Custom é aqui, né? Ué, mas não é aqui não, pô É DP da praça, o cara falou, caralho DP da praça, por trás, depois da... É, vai lá, vai lá na DP lá, na direita aí Direita, caralho Ah, pô Oxe, Ls Custom é aqui, pô Não, não, mas não é essa Pegaram ele É foda A polícia pegou o cara Você já passou 50 anos, você sabe, né? Consegui o GPS aqui Não, depois da ponte É lá do outro lado, lá, pô É lá do outro lado, lá embaixo É, tem que subir na ponte aí, vai reto de novo, vai reto, vai reto Calma aí que deu uma dor de cabeça aqui Será que tá lá embaixo? Você tá lá embaixo? Ah não, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, vai Sai reto aí Pode desembarcar Então, esse rapaz tá com nós aí, tá? A gente tá fazendo uma... Tá tentando fazer uma coisinha com esse carro aí Pra tentar pegar alguma ele antes Só que aí vocês pararam ele aí agora Ah, positivo, então vocês estão em... Investigação agora Exatamente, exatamente Ah, correto Tranquilo? Só pra confirmar mesmo Não, tranquilo, tranquilo A gente tá paisando aqui E o senhor é o delegado, correto? Correto, o delegado da Silva Certo, tranquilo então, meu delegado Desculpa o incômodo aí Nada, nada, tranquilo, hein Muito obrigado aí Indivíduo é foda Vambora, vambora, vambora Ficou alguma treta aí, né? Aqui é baixar o celular dele, mano A gente fala pro hospital O cara tá fazendo o que aqui, mano? Então Cara do hospital Cabeça Positivo, tá indo Tá, faz sentido Por que que a polícia foi atrás dele, né? É, então O cara da contramão Passando sinal vermelho Meu Deus do céu, velho Vambora Ali atrás na... Aí, aí, aí Desliga o carro Desliga o carro aí Ali atrás na esquerda Não, pode ficar parado aqui Pode ficar parado aqui Aqui mesmo Pode ficar parado Pode sair do carro aí Deixa ele ligado Deixa ele aberto aí Pode vir pra cá Ó, doutor Você não quer entrar por debaixo dessa estrutura aqui não? Ficar com a embicadinha ali? De resto? Hum, eu acho que não Porque não dá nem pra ver Que a gente tá aqui dentro, tá ligado? Sim, é Meio suspeitando Não, ele ficou até lá fora O lado de fora pra piorar pra nós um pouco Pô, pra que que ele tá lá do lado de fora, mano? Na direita Então, o certo não seria ele vir aqui no carro também? Vem pro carro, caralho Que cheiro, porra Olha o carro ligando, não tá ligando? Não, tira na direita Não, não tá tendo tiro Sério? Sim, na direita aí Oxi, não tô ouvindo não Pô, surdo Tá dando tiro na direita Eu não tô ouvindo não Vamos só esperar Uma hora vai aparecer um trouxa ali Fudendo com o cara Vai querer roubar esse carro aqui, velho Esse carro não, irmão Esse carro não, irmão Vai querer roubar esse carro não, irmão Mecânico? Calma aí Deixa eu ver se ele vai tentar pegar aquele carro lá Esse aqui Caralho Era o mecânico que tentou pegar esse carro aqui? Tentou roubar o carro Tentou roubar o carro Tentou Caralho Mecânico, velho Por que? O mecânico Um cara fácil que consegue Consegue desmontar um carro É o mecânico, né? Exatamente Mas calma, calma É possível Aquele Porschezão ali Não sei que ele não vai dar aquela paradinha Pegar o Porschezão Vou dar uma esperada Caralho, velho Achei que a gente ia ser roubado Pela mecânica aqui Eu já tava puxando a pistola, velho Nossa, mano Táxi É tu, táxi? Meu Deus Até um táxi A querer roubar nós É impossível, velho Nossa, ele viu o Porsche Ele viu o Porsche Ele viu o Porsche Falei Calma, calma, calma Chegou, chegou Ó, dois caras Ó, o cara de bermuda azul pegou Ó, calma, calma Pegou De boa Olha só Ele vai tentar roubar esse carro aqui Já vou roubar Levanta a mão 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 Vai tomar, vai tomar Errou Filho da Vai, 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 vai Vai, vai, vai Meu Deus Trancou o carro Vai, vai, vai Bora, bora, bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vaza, vaza Caralho, é foda, velho Eu não quero Dá pra dar o tiro no cara Mas é foda, né, mano Bora Eu tava com a taser na mão Só que eu tava fechado Era foda É lá na frente, não? Calma, calma Pede ajuda Eu peguei a placa da moto Pegou a placa da moto? Tem nome? Quer pick up on? Escuta Manda parar qualquer Porsche Quer pick up on? S1000 também S1000 S1000 Calma por quê? Calma por isso aqui Fala com eles aqui Fala com eles aqui Ô, 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 ô Rôcan, 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 Rôcan Civil Delegado civil Atrás de uma Porsche E uma R1000 Uma S1000 Rubada Cara, eles devem ter ido lá pra baixo, velho Pra esquerda ali, velho Nem é pra aí não, nem é pra aí não Vamos voltar Vira à direita aí Nome de... De Juan É, osso gás, tipo assim, eu poderia dar um tiro no cara? Poderia Mas aí é que tá, velho É, a gente pensa duas vezes, né, mano É um roubo, né, velho O cara não matou ninguém, não puxou uma arma, tá ligado? Então a gente tem que dar uma maneirada Aí depois deu os tiros pra... Entendeu? Tem que acertar o pneu Vai, vai, pode ir, pode ir Essa é a área aqui que eu poderia guardar um carro Pela região ali da favela ali Esses bequinhos, pá Não tem nada Eu sei que tinha visto um veículo Acho que ele não tá aqui pra cima Pra cá não, gente, pra cá não, volta pra lá Pra cá não, pode voltar Vocês devem estar tocado aqui dentro, aqui nesses quadrados Ei Vamos passar na mecânica Ei, essa porra que o mecânico tentou meter o louco Estranho, cara Cara, o mecânico tentou pegar o carro Que porra é essa? Vamos ver se ele tá lá, pô É, te dá uma pergunta Por que ele tentou pegar esse carro aqui Dá pra enquadrar ele? Tem nativa, será? Hum, acho que não, mas... Aquele mecânico não Não, mecânico não Não, mecânico não É, mas... Não entra não, só passando de fora Deixa eu ver... Não tem mecânico ainda dentro não? É, de certo o mecânico tá na rua roubando o carro, né? Pô, qual é o sentido, mano? O mecânico... Caraca, saiu do carro daí pra pegar o nosso Ele ia largar o dele lá, velho Não tô aquele que tá com ele nem é dele, então, pô Pode ser É um bora azul dele, né? Sim, dá uma olhada na Deep Web Se alguém tá querendo desmanchar o carro Aí eu saí já... Se a gente tivesse dado o bote um pouquinho antes Eu tentei sair também, só que eu esqueci do cinto É, eu também Porque deu agarrado, velho Vai, 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 vai Onde que... Onde que... A pequena A nossa pequena lá, a nossa pequena Ela tava em sentido o que? O norte? Já tá na mão, já tá na mão lá Tá na mão? Tá na mão? Nossa, é delícia Vambora, vambora Que beleza, mano Caramba Tá bom, caralho Isso, senhor Ah, porra, meu celular vai explodir aqui, velho Vambora, vambora Ah, trouxa do caralho A Porsche é produto de osso E ele conseguiu pegar o cara da moto? Tá na BR de baixo, ó É, na esquerda Ué, tirou a marcação, caralho Aí, me quebrou Calma aí Vai, porra Boa, velho O ADP, nossa, tá aqui Jesus É lá perto da Grove Minha mãe do céu Boa, boa Caralho Ai, se calma, ai, se calma Vambora, vambora Boa, boa É, marcação, tava aqui, velho O cara não bagulho, tá aqui Não posso fazer nada Bom, por esse cara não ter desmanchado ainda Eu acho que ele não sabe onde que desmancha Tá ali no suportezinho E é o cara mesmo A blusinha branca, bermudinha É ele mesmo Ai, ai, ai Pode ir desembarcar Positivo, então O senhor tá sendo preso, então Positivo O senhor tem o direito de permanecer calado Tudo o senhor usar Aquilo que o senhor vai ser usado contra o senhor Achou que ia ganhar o dia hoje, hein Cidadão O senhor tem o direito de permanecer O senhor tem o direito de uma ligação e um advogado Você achou que ia ganhar o dia hoje Pegar um postzinho lá parado, hein E seu amigão, cadê seu amigão Que amigo Que amigo, cala sua boca A gente ouviu você falando no rádio com ele, rapaz Meu Deus do céu Deixa, deixa, deixa ele levar Calma aí O Porsche a gente recuperou, tá bom A placa já tacou nada? É, essa daqui tá com o chassi raspado Não, quando a gente viu já tava também Já tava também, antes dele pegar, acho Ele tava junto com outro rapaz também de moto É, aqui, ó Qual é a moto? A GF? Ele vai passar o nome do rapaz e aí a placa É uma S1000RS Só cuidado aí, que o dono quer o carro inteiro lá, hein Maravilha, maravilha Meu pai do céu Conseguiu pegar o trouxa lá E nós não, né Os caras ali, né Esse Porschezinho anda, tá, velho Ó, o amigo dele deve estar aqui na região Eles vão levar lá Vamos só dar uma olhadinha aqui na volta rapidinho Com certeza Deve estar em algum lugarzinho mocado aqui já, cara Só dar uma olhadinha rapidão Seria bom a gente, já que eles sabem que ele vai ser encaminhado Pode ser que ele já tá olhando a gente, entendeu? Sim, ele já deve estar olhando o cara de longe um pouquinho Seria bom a gente ficar de longe lá no departamento lá É, olhando, entendeu? Vamos ver se a moto vai passar por aqui Esse carro já foi explotado, né Praticamente É, esse carro aí foi Mas o negócio é o seguinte Os caras não levaram pra desmanche E não entraram em nenhuma favela Então, deve ser cara novato aí Ele tava dando fuga Ele tava dando fuga Eles mandaram o rádio Ainda? Eles mandaram o rádio Cara, aí depois a gente tem que ver aquele mecânico aí, mano Estranho É, a gente tem que dar uma prensa mesmo Voltando aqui, guys É o seguinte É o seguinte A gente vai pra nossa segunda tentativa A primeira quase deu ruim Quase que a gente perde um Porsche, tá ligado? Quase perde um Porsche Agora a gente vai pra nossa segunda Deixa eu falar com esse trouxa aqui Calma aí, ó E aí? Será que hoje você vai ter um rastreador aí Pra gente botar lá no carro? Que a gente vai perder um Porschezinho? Rapaz, é que lá foi o maior sinal, velho Mas olha aqui, vou te entregar aqui na sua mão Tá, então agora você vai me ensinar Como é que a gente tá lá no carro Eu vou botar lá, velho Que não tem como, tá ligado? Acho que você botou errado Deve ter caído no chão quando você colocou Sei lá, eu acho que aquilo lá é um ladrão profissional Então, agora é o seguinte Eu não vou arriscar o Porsche de novo, não Se a gente perder aquele Porsche Amigo, então onde que a gente vai tirar de eu pagar aquilo lá, velho? Então, não tem essa O problema é que ele tá com o chassi raspado, né? Então, mas aí que tá E não é nosso, né? Mas vai que o dono aparece do nada E já era, né? Deixa lá onde que tá mesmo Na delegacia A burocracia vai ser dele, né? Então, a parada é o seguinte Como que a gente vai fazer... Qual o carro que a gente vai pegar, quer dizer? Qual o carro que a gente vai pegar agora? Vocês querem moto ou carro mesmo? Carro é melhor Porque moto a gente já sentiu, né? Que o cara pega a moto pra fazer rolo aí na rua, né? Vamos pegar a BMW que tem aqui, então Tem uma BMW aí? Então vai o seguinte Pega a BMW, cadê? Beleza, beleza Tira esse carro daí da frente Vambora, guys Vambora Agora eu vou botar o rastreador, mano Que isso aí é a mula, mano Agora vai dar certo Agora vai dar certo Porque eu sei que eu manjo de rastreador aqui Provavelmente ele não apertou corretamente Deve cair no chão o rastreador Ele desativou, né? Quando roubou, sei lá É capaz que ele guardou naquela barba dele pré-histórica ali Deve ser, deve ser Deve que ficou o aparelho Aí Eu vou botar no motor, né? Difícil o cara olhar o motor rapidão assim, né? Ou embaixo da roda ali, né? Embaixo da roda é melhor, né? Chega aí, chega aí É porque esse daí é eletrônico, entendeu? Você tem que fazer a ligação aqui primeiro Você acha que é melhor botar aqui Ou por dentro do carro mesmo é melhor? Não, coloca dentro do... Qualquer lugar dentro do carro Só que você tem que puxar o fio aqui, ó Tá, tá Calma aí Vou puxar qual fio aqui? Você que entende de infiação Você vai pegar o negativo e o positivo da bateria Beleza Agora qual que é o negativo e o positivo? Esse aqui, ó Tá vendo aqui na frente, ó Tem o fio verde e o vermelho Sei Sei Qualquer um dos verdes aí Eles são... O vermelho é o positivo Tranquilo Então eu vou pegar os dois aqui, correto? Aí você... Agora eu vou lá dentro e boto debaixo do volante lá Pode ser debaixo do painel Só que debaixo do painel é manjado, né? Ah, é possível O cara não olha O cara pega o carro e vai embora, velho É, na velocidade... É Vamos botar aqui embaixo mesmo Calma aí Deixa eu botar aqui Deixa eu ver Vou botar aqui debaixo do volante Ô, Barbúcio Você comprou esse rastreador onde? Paz, eu achei na internet Eu comprei dois modelos Aquele lá Tá, ó O bicho não tá funcionando não, velho Será que tá errado? Tá certo? Não, tá certo, pô Esse daí Tem certeza? Absoluto Olha aqui Deixa eu tentar de novo Não tá dando não Calma aí Ó, tô instalando aqui Calma aí Deixa eu botar aqui certinho Ó, instalando o rastreador, guys, ó A gente tá instalando o rastreador aqui dentro Aqui Agora, onde que esse carro for Vou saber, mano Tá, eu acho Acho que instalei corretamente Quer fazer um teste? Então, agora é só você dar uma olhada no seu GPS aí Ver se tá aparecendo aí, entendeu? Deixa eu ver O sinal do carro Ah, tá Tá, tá aqui Tá aqui no GPS do celular Tá aparecendo assim Então é isso Então agora sim Vai embora com o carro aí Vamos ver Vai, vai, vai Vamos fazer um teste aqui Que agora sim, né Pra gente não perder esse carro Tá louco Quase perdemos Vai lá Deixa eu ver no GPS Olha aí, mano Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Onde que esse carro tá indo Pode voltar Pode voltar Dá pilha não Vem, vem, vem Pode voltar Tá certinho Tá certinho Cara Agora eu não perco esse carro não Pô, tá aqui Fica pra um rastreador que pressa, hein Tá aqui Pariu Tá comprando essas coisas no AliExpress E dá nisso aí, pô Exatamente Vira um pouquinho pra sua esquerda E deixa ele aí Vai É, deixa como se eu estacionado Tá ligado Aí, aí, aí Tá bom, tá bom Tá bom Só passados, desce do carro Vambora Aí, desce e entra Deixa a porta aberta lá Não, tá de boa Tá de boa Vambora, vambora Volta, fica dentro da construção ali, pô Atrás Será? É Nem precisa, pô Aqui eu consigo ver o carro Tem rastreador Tem rastreador Vamos continuar Vamos aí Vamos dar uma volta Pra ele O carro se mexeu Eu não vou saber Só não se esquecer de olhar Sim, sim Ó, vai, vai, vai Tá pistando fuga Tá devendo, véi Nossa, se eu parar esse cara Ele não tiver nada Ele vai preso, mano Quer abrir o copo, ó É... R250 Azul, branco O dano de fogo da VTR Da segunda Pé do hospital Antiga mecânica Passando pela antiga mecânica E aí, irmão Gosta aí Gosta aí Vai, vai, vai O que é o doido é esse, mano Para, irmão Meu Deus Nossa P1 aqui não dá não Garza E aí, capotou, 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 capotou Tá dando tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Tá armado, tá armado Calma, calma Não dá pra me atirar Não dá pra atirar Aí, onde você tá, não dá Isso, isso Outro cara apareceu Fugiu, fugiu, fugiu Que isso Direita, direita Agora, fio, mete bala, tá Pode ir do suco Passou do lado, mete bala Pode ir, pode ir Pode ir do suco aqui, ó Próxima... Praça Sentido é ver esse curso Nossa, mas nosso P1 não dá, guys A gente tá morrendo aqui Esquerda Vai ali Caiu, 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 caiu Outra, e atrás, atrás, atrás Traz Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Vai pra cima, vai pra cima Vaza, vaza, vaza Calma Dá tiro, pô Não o taser É, tiro, mano Você que dá tiro aí Dando taser, cara Pode ir, pode ir, pode ir, mano Aí, ó Não fica parado, não Não fica parado, não, caralho É, acho que danificou O Z2 aqui, vai Então vai, vai embora Vai embora, vai embora Dá sozinho aqui O cara tá caindo Chama QRR, pode ir Chama QRR, hein É, próxima... Mandei a atualização O nosso caiu, o nosso caiu, tá Voltava a pegar ele Voltava a pegar ele Os caras demoram pra caralho pra chegar, hein, mano Meu Deus, tava ali agora Foi um, foi um, foi um Vai, vai, foi dois Foi, foi Calma, calma, calma Aqui na frente, aqui na frente Não, não, calma, calma Quero reforço, mano Cadê o reforço, velho? Cadê o reforço, velho? Tá vendo Cadê os senhores? Eu preciso dos senhores aqui Porra, meia hora, mano Os caras tão do nosso lado Olha lá na frente lá, ó Eu tô tão meio antigo aqui Tá, tá chegando aqui, tá chegando aqui Tem o nosso cai ali, calma Aqui, manda, manda dar uma olhada É, faz a verificação visual aí do arredor antes de se batalhar Tem, 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 é Tinha uns outros andando de moto aqui Mano, eu derrubei todos eles, velho Vocês viram que foi eu que derrubei todos, né? Positivo, positivo Faz a verificação visual ao arredor aí, positivo Manda fazer a proteção lá, rapidinho Faz a proteção da área aí Do nosso lado, o nosso tá caindo lá no chão O nosso tá caindo aí no chão Chama o Samui se possível Se possível Tô passando no hospital ali, calma Não, 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 dá cobertura, dá cobertura Fica por aqui Tem mais ninguém aí? Polícia militar? Lá na frente, lá na frente, lá na frente o carro lá Tá de a pé Calma, calma Mas eles não tão fazendo nada ali É, mas... Desperto Vamos desembarcar Caralho, eu derrubei todo mundo ali, tio Pois é, tio É o que se... É o que deu fuga Pode ser Não, 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 não desembarca não Calma, calma Fica aí, a gente vai ficar olhando aqui de carro Não quero que ninguém se surpreende aqui, não Olha só, velho Tem um águia pra mim Tá, tá Fica ali, fica naquela redondeza ali Não, não sai de lá não Ah, vai dar o corteirão Sim, sim Olha aí Aí, minha mira tá afiada, hein Não vou mentir pra você não, hein Acho que eu levei um, velho Cuidado aí, irmão É médico, não? Não, 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 aquele dele não O águia já tá em cima de nós aqui Vamos desembarcar, vamos desembarcar Tem atirador lá, né? Impossível que vai ficar sem atirador Vai, vai, vai Vamos olhar aqui, vamos olhar outra aqui Desbarcando, desbarcando Deixa eu ver aqui Certinho Já tá vindo, doutor, já? Já, já Tranquilo, tá Dá um pulinho aí, delegado Tem um chiclete no pé Nossa senhora, velho A mira do pai tá em dia agora, velho Esses pés rapados aí no chão Tá prendendo tudo aí deles Essa moto aí Vai, vaza, vaza Médico de moto, caralho Porra Tá de sacanagem, né? Porra, o médico vim de moto, mano Tá mentirando Tem ela e os caralho agora, mano Aqui vai fazer não Porra, tem que ajudar o outro aqui logo, mano Caraca, cadê essa ambulância, velho? Tá apagada lá no fundo Porra aí, velho Por que que esses caralhos estão parados lá? Lá na frente, ele na frente do carro lá Lá na frente Policial paliado Policial paliado ali na frente Aqui, aqui, aqui Aqui? Pega ele e leva lá pro hospital Pega e leva pro hospital Pode levar Deixa eu ver aqui Aí é o trabalho do senhor Mas cuidado aí Porra, tô querendo dar agilidade pra ele ali, né, velho Já prendeu tudo aí, já prendeu tudo? Esse carro ainda tava aqui no final Deixa eu ver Pega tudo deles aí, hein Pega tudo, pega tudo, pega tudo Fala aí, cidadão Tá perdido aí? Opa, o que aconteceu aí? Tô de viatura aí, pode ir Tá perdido, irmão? O que é mal, o que aconteceu? O que é você? Tá ouvindo eu aí O que é você, irmão? Sou um cidadão de bem aí Então não dá o pé aqui, né, cidadão Tem que ter troca de tiro agora Não ouvi, não ouvi, não ouvi Então vai, 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 vai Continua, continua E leva pro hospital Pode levar todo mundo pro hospital Pode ir Esse aí já era? Tem que... Os dois já era? Esse aqui já era Os dois já era? Os dois aí já era Tá, ficou um pra contar a história pra gente Tem que ter informação do local aqui, mais ou menos Acho que eu posso Deixa eu te pegar no grupo Não, vamos deixar junto com o... Já tá aqui? Cuidado aí, doutor Daqui a pouco a gente vai lá te ver aí Calma aí, cara Cara, que pipoco, mano Meu Deus do céu, velho Os caras queimem louco, mano Sorte que eu vou ter que ir no hospital também Pegar um tiro de raspão Eu tenho que ir pro hospital É, eu também tenho que ir pro hospital Vambora Manda Pede ir pro Águia ficar em cima lá Pede ir pro Águia ficar em cima Do hospital Pede mais reforço aí Se tiver civil aí Outro militar também Tranquilo Mas ó, vou fazer isso aí Esse aqui vai ter que ser conduzido pro hospital Certo? Sim, não A gente também vai ter que ir lá Vou jogar aqui no lado Ó, cuidado aí Cuidado aí Tá chegando trouxa aí por trás aí Cuidado aí Cuidado aí Vambora, vambora, vambora pro hospital Caraca, que pipoco, mano Aparentemente eu acho que um disparo atingiu um nervo Que não consigo nem pegar arma Não, meu não pegou de raspão aqui Só que eu tô de coletão aqui Vambora É Mas meu coletão foi todo O meu também O coletão aqui tá Rasgou Cuidado aí, cuidado aí Tá pegando rádio ali Cuidado aí Cuidado aí Esse maverick tava junto Tava junto? Se eu não me engano, sim Tinha um carro preto atrás de nós Antes Pode ir desembarcar Deixa eu dar uma olhada Trabalhar mesmo aí, velho Muito crime na cidade aí Vem aqui comigo Vem aqui comigo Vem aqui comigo Rapidão Levanta a mão 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 Eu baixo o celular logo Vai Rápido Rápido Levanta a mão logo Traz ele aí Traz ele aí Traz ele Traz ele E aí, irmão Vai continuar falando no rádio Pé de nós aqui mesmo? Oi? Vai continuar falando no rádio Pé de nós? Pra cá Pode falar no rádio Pé de vocês não? Não Vem aqui Daqui a pouco você vai saber Continua falando aí Deixa eu deixar ele aí Segue aqui Segue aqui, Lúcio Vem, vem Pode entrar Doutor Tô precisando de ajuda aí Pra atendimento Alguma coisa? Sim, sim, sim A gente se feriu um pouquinho Ali Só um segundo Entendi Oi Eu vou pegar aquele cara E vou botar o Gema nele Ele tá passando no rádio toda hora Levanta a mão Levanta a mão De branco Levanta a mão Vai Levanta a mão Levanta a mão Rápido Passa a rádio, moleque Levanta a mão Vira de costa Posso mandar limpar o rádio aí Pra me escutar senhor? Limpar a rádio, caralho Valei pra você parar de falar Nessa porra desse rádio Eu tô falando com meu pai, Doutor Seu pai Vai Anda, anda Pode andar, vem O que eu fiz? Se não, você só vai sair daqui Depois que a gente sair Venho logo Que isso, Doutor? O excesso de beleza Falei pra você Te dei o toque Você achou que é brincadeira? Meu pai, Doutor Tava falando com o Doutor Opa, Doutor Tava, tava Seu pai agora é Doutor Seu pai é Doutor? É, meu pai é Doutor Doutor, Anderson Pode perguntar aí Que o filho dele é o Prior, Doutor Qual que é o nome do seu pai? Meu nome? Meu nome é Felipe Prior Do meu pai é Anderson Pergunta com o Iaz aí Que veio o Iaz aqui Deixa esse cara Fica aqui com ele aqui Fica com ele aqui Volta, 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 volta Fica lá na porta Vai lá na porta Lá na porta Eu vou falar com o senhor Mais uma vez Vai, vai Passa Fica no canto aí Com o policial aí Vigia a porta aí, policial Ele e o policial O pessoal aqui Tá com o cacetete aí, delegado? Dá umas marretadas Não, tô sem cacetete aqui É o seguinte É o seguinte Eu preciso de atendimento aqui, Doutor Correto Pode deitar aqui, Doutor Deixa eu te raspar no braço Aê, caralho Aí sim Rapaz Rapaz Deu um susto aí Tá começando a dar resultado É o impacto das balas aí no colete Vamos dar uma olhada ali É o seguinte Morreu dois lá e ficou um vivo ainda Tá aí Palhação aí Palhação ali Deitado ali na cama O senhor vai vir junto Pode vir Oi E aí de branco Rodou também? Esse aqui de branco aqui Ele é meu filho aí Tá Eu tava Conversei com ele no radinho Em questão de contratação aí Aham Ele aqui é o diretor do hospital aí Ele que tava falando Coisa no radinho aí Entendeu? É você? Aí eu falei pra ele parar de falar No radinho e continuou? Não, eu falei Não, mas é que ele falou Eu só respondo e entendeu, delegado? Foi uma questão de educação Do que questão Não era desobediência Mas não era Então por que você tava Então por que você tava indo na minha direção Falando no radinho e voltando? Eu não tava indo na sua direção Eu tava procurando o cidadão Que ele tava falando pra assinar a carteira Entendeu? Eu tava procurando um cara Não é? Não tava assim Você é o que? Você trabalha com o que aqui? É o que que eu trabalho? É, então É tipo assim Meu pai trabalha aqui no gineu E quando ele me pede ajuda aí Pra procurar alguém Pra assinar suas carteiras Essas paradas Eu fico ainda não Mas aqui é um médico Aqui você não recruza ninguém Você não tem formação nenhuma O cara que eu tenho Socorrista Então por isso que eu não tenho O que que você é? Oi, eu? É? Eu sou auxiliar, doutor Eu sou auxiliar Você é auxiliar Você é registrado aqui no hospital? Negativo Ué, como que você é auxiliar sem registro? É porque eu sou auxiliar Se eu sou auxiliar Eu ainda não quero cargar o fim Tranquilo, tranquilo Meu de costas aí, cidadão Entendeu, doutor? Próxima vez já sabe, né? Te leve Perdão aí pela má entendida aí, doutor Não foi nada na maldade não Bom trabalho pro senhor Bom trabalho pro senhor aí Ter carece aí pela É uma boa concepção aí do senhor Você vem Pelo que? Imagina aqui que eu tô Vem Mas eu tô sendo levado pelo que, senhor? Você é o suspeito de estar participando Aquela açãozinha que teve ele na frente ali Eu tirotei Vambora Não, eu não fiz nada Eu não tô Vamos lá Se você não fez nada Você vai ser liberado Vamos lá Positivo então Tá liberado aí pra sair? Tamo aqui na frente O delegado Opa Cara, eu não sei de nada Mas eu levei muito É, eu levei um ali Levo porra nenhuma Você tá dirigindo, cara Ah Só atirador, mano Só atirador Ah, vai, mas eu não tá bem Não viago nada Vem embora Vem embora Vem embora Vem bração Vem embora Que isso Então esse aqui é o bandidinho Que guarda tiro na polícia Quem? A blusinha preta aí É eu mesmo Boa, boa Só atirar a cabeça mesmo Boa, boa Aqui nos restos Tá certo Vamos entrar aí Bota ele na última Esse aí Oi, delegado Aquele é esse aqui do meio Já que eu tava conversando Com os senhores mais cedo Tranquilo? Ah, entendi Entendi Tranquilo Vamos só resolver Esse daí Você já pode fazer Toda a rede BO certinho A gente vai levar ele lá É Tentativa de homicídio O escrevão tá Na areia? Acho que sim Vou lá dar uma conferida É o que? Sempre dá de trailblazer Ele tá ali em cima Boa, boa Vai testar hoje Tá vendo? A coisinha idiota que você fez É pegar o pisão máximo Aí Tá vendo? Tá doido É osso né, irmão Quanto tempo aí, doutor? Vou ficar lá Pena máximo pra você, irmão Mas quanto que é, doutor? Ah, eu acho que no nosso código penal é... 400 mil anos, não é não? 400 mil anos, é Mas como essas leis do Brasil aí são furadas aí Vou sair daqui 30 anos aí, doutor 20 anos eu vou se vingar aí, tá ligado? Vai se vingar, né, irmão? Vou se vingar Vai se vingar? Vai se vingar? Vai botar ameaça, vai botar ameaça também É, acrescenta mais aí Anota minha cara aí, doutor Sim, sim, sim Pode tirar foto desse aí Pega documento e tudo Pode botar aí porque é grupinho E essa porra aí É grupinho e a gente vai achar onde que é esse grupinho dele Pode ficar tranquilo Vocês só ganharam o que vocês têm mais, doutor É, mais... Ganhar? Você acha que isso aqui é o que? É prêmio? Isso aqui é prêmio? Você acha? Nada Se vocês tivessem em 3 aí, vocês não levavam É, mas pô, vocês tivessem quase 5 ou 6, mano? Se o sol tivesse quadrado, o dia seria redondo também É, exatamente É verdade É porque vocês são dedão, porra Não sabe atirar É isso, porra, não? Tá, amassei um presunto aí e não sei atirar Amassou quem, irmão? Tá todo mundo aqui? Tá, que nada Aquilo é formado em medicina Ah, tá, entendi, entendi Pode tirar foto desse cara aí Pegar o nome dele certinho Pega pra mim o nome dele Vamos ver aqui, guys 959 Vamos botar aqui Pedrinho Alvará Pedrinho Alvará Olha o nome do cara Alvará, mano, meu pai Deixa eu botar aqui Foto Pedrinho Alvará Botando aqui certinho a fotinho do Pedrinho Alvará Agora o pessoal vai botar a multa Vai botar tudo o negócio nele aqui E eu vou botar a investigação aqui nele Deixa eu botar a investigação ali Que ele é um possível membro de uma gangue Dá uma olhadinha aí Quem vai preencher corretamente ali a penalidade? Já tá fazendo aí? Já tem a fotinha atualizada dele aí já? Tem, tem Correto Tranquilo, tranquilo Já vou falar com ele lá É, bota lá tudo certinho Eu botei uma coisa de investigação lá Não preciso falar perto dele não Mas só pra... Achei um pouco estranho Eu botei lá a investigação O delegado O caso do outro rapaz ali O promotor Ele... Não, não, não Fala disso aqui não Depois a gente fala isso aí Tranquilo, tranquilo Aí, guys O cara preencheu aqui Fuga, formação de quadrilha Tentativa de... Homicídio Sem o H é osso aí, velho Homicídio é osso, mano Falta ele ter botado mais uma Ele vai atualizar depois Deixa eu falar com o cara ali Então, deixa eu falar Tá, cidadão Você não vai ser preso Por tentativa de homicídio Formação de quadrilha Fuga E também porte ilegal de arma Correto? Sua multa está em 50 mil Você vai ficar preso por 55 anos Gostou aí? Foi bom isso aí que você fez aí? Eu nem fugi, doutor Nem fugi Eu fiquei lá no local mesmo Não, não, não Vem com esse papo Não, que a gente foi perseguindo vocês Não, não era eu não Era meu parceiro, doutor Não interessa Estava junto, irmão Estava junto Entendeu? Vamos levar esse cara aí Vamos lá Vamos perder tempo, né? Opa, delegado Sim Você vai precisar de apoio? É bom Cadê o águia? Ah, outra coisa Outra coisa Vem aqui Eu quero uma ajuda de vocês Da Civil Chega aqui Eu quero que fica um aqui Olhando as câmeras Eu quero um olhando a câmera Lá da presídio E alternando com a da rodovia Pra ver se tem alguma movimentação estranha Entendeu? Rodovia, presídio Fica ali alternando Bota um pra ficar fazendo isso aí O presídio de Ellen Qual que é o resídio? Eu tô no 911 Pede pra equipe dele lá O cara da câmera Ficar olhando lá Vê se vai chegar alguém Manda o águia Dá uma esticada lá no local Dá uma esticada até lá na frente O águia No presídio Dá uma verificada no local Deixa o arguinho lá A gente vai devagarzinho Eu não quero que tenha problema Trancou blindado, mano Ué, por que que voltou uma nossa? Lá atrás Devagar, devagar Tem um carro aí Cadê a nossa? Mano, cadê a nossa equipe, véi? Não é, aquele carro ali não é nosso não Ó, tá O carro saiu de cima Cadê o... Cadê o... Puxa a placa dele aí já Tá, tá, já, tá aí Ué, ele falou que tá new lá? Tá new Tá new lá, o presídio ou o águia? Esse tio Tá new O carro tá na direita Deixa, deixa, deve ser algum policial Acho que é Isso Mano, o que que tá acontecendo? Aquele cara parece que tá querendo bater no carro branco Mano Xiii Tô devagar, né? Caraca, olha que essa imagem, mano Agora a gente tá aprendendo, fi, ó Eu já botei um cara na câmera Botei o L pra ir na frente verificar Agora, mano, nossa, é difícil, fi Qualquer problema a gente já volta antes Até o presente tá new Segundo a informação Tá, é aquele L lá é o que a gente procura, tá ligado, né? Exatamente Aquele L lá a gente tem que dar uma verificada pra onde que ele tá indo Tá, entrada aqui na esquerdinha aqui, né? Não, não, lá na frente Lá na frente? Então vai Aqui dentro eles não entram, não tem nem como os caras estão aqui dentro, vambora Não, aqui dentro não Olha ali, mano Agora dá pra levar o cara lá dentro, que beleza Vai desembarcar Aqui é fuzil na mão, hein? Aqui é a área de segurança Olha ali, mano, agora tem interior a cadeia aqui, fi Agora sim, mano Bora, cidadão É, doutor Vocês têm medo mesmo, hein? Medo não, segurança, cidadão Aqui a gente tem pra nossa vida também, né? Vagabundo igual você, gente, que pegou, né? Ah, que vagabundo Não, 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 você é um cidadão de bem, então, né? Ah, eu sou cidadão de bem, posso trabalhar Você é trabalhador aí, irmão? Então a gente tá errado então, pô, te prendendo Tem que soltar, não? Ah, pô, tem que soltar, pô Ah, pô, então tá certo, cara A gente tá errado Aqui é sua casa nova aí, vai gostar aí? Parece um, parece um ninho de passarinho É, sua casinha nova Vambora lá, vou botar você no segundo andar lá Não, bota o terceiro aí, pelo menos Vamos lá, não te mandar, então Terceiro, pô, pelo menos mais caro, jogador caro Jogador caro, você acha? Tem mar Rapaz, tem um cara ali em cima que não gosta de bigodinho, não, hein, mano Então fica esperto aí Tchau, tchau, é um cara gente boa Pô, ele vai conhecer daqui a pouco, é Tchau, conhece bem já ele aí, delegado Rapaz, eu conheço ele não, porque eu botei ele aqui dentro, né Mas é um cara meio estranho Botou dentro aí? É, botei dentro aí, eu falei que eu botei dentro, ó, ligado? Então, se fosse seu, né Vai lá, botei na sua casa aí, vai lá Pode, pode Poder procedimento Pô, nenhum colchão mais grosso aí Não tem outra cela aí com colchão melhor? Daqui a pouco você vai ver uma parada grossa aí Só deixa o tião chegar Tá abrindo a cela aí Sai da porta aí Olha só que massa, guys A selinha aqui nova, véi Olha aí esse interiorzinho, pá Olha aí, mano Qual que é a multa do mesmo? 50 mil 50 mil 55 anos Banho de sol aí, como funciona o bagulho aí? Quantos anos? 55 Redutores, como funciona aí? Banho de sol direito ou não? Se tiver sol, você toma banho, se não tiver, fica sujo E qual que é o horário aí, sabe me dizer? Aí você vai falar com o diretor do presídio daqui a pouco, véi Caraca, olha que massa, cara, esse presídio, véi Deixa esse trouxa aí sendo preso aí Rapaz? Tem, vai chegar daqui a pouco aí, ó Tranquilo, véi Tião, Tião, ele faz churrasca aí O que que ele faz? Picanha? É, ele bota o espeto aí nos caras aí Já comeu com ele? Nada, eu não gosto de carne não, vegetariano Pipi? Não, isso aí é legume Ah, dá no mesmo? Não, porque vegetariano eu não gosto de legume não O cara do fundo ali que o Tião vai te levar, pô Deixa aberto, pô Tá bom, agora vai ficar aí Só dormir Falou, irmão Se encontramos na rua aí, doutor Na próxima eu vou dar uma bala na sua cabeça Vambora, guys Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, mano Olha só que cadeia massa, véi Rapaz, esse lugar aqui até que é bom pra esses idiotas, hein, mano É, então Poderia até você ficar sem cama esse lugar aqui Nossa, olha que doido, mano Agora os caras ficam dentro da selinha de boa ali, véi Muito top isso aqui, mano Tá ligado, véi Aí o cara tá lá em cima lá, mano A gente tem uma câmera que a gente fica de olho no vagabundo ali na cena, né O senhor viu lá Falou aí, seu trouxa Fica aí em cima aí agora Botar o latrel ali pra fazer companhia pra ele Fecha aí, tio Pra fechar, pra fechar aí Cara, eu vou aproveitar e só dar uma olhadinha aqui em cima Não, tá tranquilo, já foi preso já o mesmo, já Só tô dando uma olhada aqui no presídio pra conhecer melhor aqui pra não ter problema na próxima Acho que é a sala do diretor, né Olha o trouxão, olha lá, o trouxão, olha lá Minha mãe do céu Parabéns, parabéns, irmão Caralho, que top, mano Olha isso aqui, mano Ficou muito sinistro em descer parada Vambora, vambora Ah, tá, eu não sabia que... Olha isso, ó Tem os dois lá, tá, a tela, véi Agora dá pra encher aí, doutor Só trazer o bicho pra botar ali dentro Agora vai lotar esse lugar O último fecha aí Então é isso aí, espero que você gostar do vídeo Deixa o like, compartilha, valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti